E aí galera, acho que estou no ar, opa, meio ruim aqui, beleza, e aí, boa noite, o torneio tá cheio já, temos 19 jogadores nessa terça-feira extremamente quente aqui em São Paulo, acabei de fazer análise da rodada do torneio de Londres, apesar que a rodada não acabou ainda, porque eu achei que a partida do Nakamura com o Kramnik ia acabar meio rápido ali, ia empatar, estão jogando até agora, não sei se alguém está acompanhando, mas a partida parece que vai longe ainda, tá demais quente, né? Antes eu sei que é bem pior que São Paulo, nossa, está com uma peça a menos agora, o Nakamura só que ficou uma peça agora, não estou entendendo mais nada, mas acho que vai acabar empatando ali, né? Bom, quem quiser me desafiar aí, dar uma aquecidinha, vai ter que ser meio rápido, se montar não sei se vai dar tempo hoje, o torneio começa em 9 minutos, Galerinha sempre aqui inscrita, né? No torneio, Temos 19 jogadores, Acho que eu vou fazer um post no Face, esqueci de fazer um post no Face. Três minutos, será que dá? Não sei se vai rolar. Vou fazer um post aqui só para dar uma lembrada na galera. Três com dois não vai dar tempo, é, pode ser, mas eu não vou aceitar muitos jogadores não. Não sei se vai dar tempo. É, como é que é o endereço aqui? Twitch.tv Switch, coloco o meu corretor de texto aqui, beleza. Oito minutos, sete agora, né? Vou ver se mudo o link aqui. Bom, tudo bem, tá bom. Vamos lá, então. Não, dá para aceitar acho que uma ou outra, vamos lá. Desafiar 3, 2, podem desafiar. Também quando for começar vocês me avisem, tá? Não, eu vou fazer dois torneios sempre, sim. Hoje também. Paguei um peãozinho ali já. Opa, ia jogar D4, escapou o mouse ali. Foi D3 mesmo. Tá bom. D3 não é fim do mundo também, né? Virou um gameto do rei bem animado, no fim. Quem vocês estão torcendo aí no torneio de Londres? Hoje foi um dia muito sem graça, né? Comparado com o que estava acontecendo nos outros dias. O tempo é 3 com 2 no torneio, como sempre. 3 minutos com 2 no torneio. 3 minutos com 2 no torneio, já cresce, mano. Kramnik cheio dos fãs, né? Como sempre. É, acho que eu não vou aceitar mais, tá? Essa última que eu aceitei, acho que foi até meio besteira, porque... Se começar o torneio e a gente estiver jogando ainda, dá um problemaço, né? Todo mundo é excluído do torneio. Vocês me avisem aí quando eu for começar. Acho que tá tranquilo ainda, né? Tá tranquilo ainda, né? Bispo C4. Vamos jogar um B3 aqui. Beleza? Fiz um quadradinho de peões aqui. C5 e D6. Como é que eu ganho ali? Não tô vendo. Pior que eu não tô vendo como é que ganho ali. Naquela outra. Contra o Júnior. Que eu já, após o Jaca, valei 5? Meio arriscado, né? Posso ou não posso? Não é hora de ficar pensando... De ficar filosofando essas coisas, né? Mas acho que eu não posso. Tá bom. Vou acreditar aqui. No blefe. Pois é. Agora eu me arrependi já de não ter ganhado o peão. Mas bem que eu tô ameaçando o peão aqui. Dia 4, não? Eu não vou defender essa torre não, tá? Só pra avisar. Como é que tá o torneio aqui? 25 jogadores em 3 minutos. Ixi, Maria. Jogar rápido aqui. Posso jogar esse agora? Não posso. Posso jogar esse agora? Posso jogar esse agora? Bonita a poção contra o Ricardo aqui. Tô com material a menos, mas tá interessante, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar as partidas. Um minuto? Vixe, vou ter que oferecer uns empates aqui, então. Empatamos aqui. Estou jogando mais alguma ou não? Acabou tudo. Olha a besteira de novo aqui. Não, um minuto ainda, né? Alguém está jogando comigo? Ah, tá. Felipe Campos. Quando baixar de um minuto ali, eu vou... Ah, eu desisto. Vamos tentar dar mate aqui. Deixa eu ficar de olho aqui. Ui, caramba. Hum, não é bom. Felipe abandonou. Felipe foi... Foi simpático. Olha só, a Chess TV Brasil me desafiou. Muito bem. Quem que é essa? Quem que fez homenagem para o canal? Samuca. Ixi, o que é isso? Ah, começou o torneio já? Ah, começou já, né? Caramba. Samuca. Ixi, começou já. Mas achei que você tinha jogado outra vez já o torneio. Eu vou tirar aqui para aceitar desafios. Vamos jogar... Opa. Pronto. Tem um próximo agora que vai começar. Vou jogar que nem o Adam jogou com o Topalov hoje. Vamos ver se é boa, vai, gente. Estou curioso para ver o Nakamura aqui, tá, gente? Caramba, ele vai ganhar o Nakamura. Eu não acredito. Não está ganho aqui depois de G6? Ixi. Estamos jogando igualzinho aqui a posição do... Do Adam com o Topalov de hoje, hein? É. Que incrível o final do Nakamura. Não sei que vocês devem estar... Não devem estar assistindo agora a partida deles, ou talvez esteja, não sei. Impressionante aqui, acho que ele vai ganhar o final. Segue a partida igualzinho aqui. Acabei de fazer o vídeo analisando. Não sei nem se já saiu no vídeo. Tinha subido faz uns minutos. Deixa eu ver se já saiu. Ah, saiu sim. Quem quiser ver já está lá no canal. Depois de alguns minutos. Quem assistiu o vídeo, eu falo dessa partida também. Do Adams com o Topalov. Igualzinho a partida. Torneio começou já. É, o torneio começa 15 para as 8. Pontualmente. Não tem como o torneio atrasar. Eu não estou usando o computador aqui não, tá, gente? Só estou olhando a transmissão aqui no celular. Estou usando os lances do Adams até agora. Exatamente igual. Não. Agora não dá para entrar. Dá para entrar no outro torneio só. Que começa às 9 horas. Que é o de 1 minuto. É, sempre 7h45 o torneio. Toda terça-feira. Eu começo a atirar a transmissão para dar uns 15 minutos para todo mundo chegar e ver. Deu uma D5. Ele jogou de uma D3 o Topalov. Acho que eu vou jogar... Acabou a preparação, né? Acabou a preparação, né? Eu fiz. Acabei de fazer o vídeo. Por isso que eu ia... Trazer uns minutinhos a transmissão aqui. Eu estava acabando o vídeo. Não está perdido? Do caramba. Uau. Seria impressionante mesmo. Totalmente sem espaço ali. Vai ver que os pênis não avançam, né? Primeira vista eu achei que era triste o final. O capivarão 55 está no chat? Aí não. Porque ele está seguindo a partida igualzinho ainda. Está engraçado. Quer dizer, está seguindo quase, né? Teve só uma diferença. Na verdade está perigoso isso aqui para mim, né? Ou não? Não, nem tanto. É, mas esse eu tenho o cheque. Esse eu estava com medo. Mas eu tenho esse, né? Que parece bom. Se bem que... Ah, não. É bom, né? O jogo da M4 agora. Para defender o mate. É isso? Torre E8. Acho que eu vou ter que entregar um dos põezinhos aqui. Que eu consegui com tanto esforço. Vou jogar esse primeiro. Ver para onde vai a torre. Bem que não sei se precisava desse. Vou tentar uma ideia aqui. Não sei se vai dar certo. Ah, não. Não vai dar certo. Eu achei totalmente outra coisa aqui. Dei uma pendurada numa análise. Vamos lá. Deve que tentar fazer mágica agora. Bom. Paciência. Não dá para defender todos os pões. E agora... Vou jogar esse. É, estou com o P a mais ainda, né? Ah, não. Não estou com o P a mais. Não tenho nada a mais. Tem um check. Torre D1. Tem um cavalo E5 chegando. As torres dele estão bonitas. Mas também estão meio... Sei lá. Meio presas também, de certa maneira, né? Não estou levando mate, estou? Não estou vendo como eu levo mate ainda aqui. Esse é extremamente chato. Ah, não. Não é extremamente chato. É só chato, né? Acho que eu tenho esse. É isso? Ixi. Está quase ficando perdido aqui. Agora acalmou, né? Cheguei com o meu peãozão. Caramba, tem essa partida. Capivarão... Não tem nada de capivara. Vamos ver como é que está o final aqui. Ah, ele jogou o cavalo E7, né? Vocês estão vendo o final do Nakamura? O Kramnik? Nossa, ele achou um tema de defesa aqui. Caramba. É, certamente essa seria a partida do dia. Se eu esperasse um pouco mais para fazer o vídeo. Que loucura. Bom, no fim eu acertei a tabela. Vai empatar mesmo, parece, né? Caramba, impressionante, né? Kramnik. É, porque o cavalo B7 ali ia perder, né? Eu não estava entendendo como que era a defesa. Bom, vamos lá. 25 jogadores. Então hoje... Vamos ver quem está jogando ainda. Newton, que acho que está estreando no torneio, contra o Fred. Está sempre por aí. Fred está com bastante material a mais. Vai ganhar. Cavalo F7, né? Caramba. E rei G6 agora... Aí joga o quê? Cavalo D8? Volta? É, não vai ganhar daí, né? Caramba, que... Dureza, né? Ganhar do Kramnik. Caramba. Incrível como ele conseguiu se equilibrar, né? Ah, empatou já. Jogou aí por F7. É. Essa com certeza seria a partida da rodada. Pelo final, né? Principalmente. E pela... Perseverança ali, né? Do Nakamura. Caramba. Achei que ele ia empatar antes, mas essa realmente achei que não ia... Não ia se forçar muito pra tentar ganhar, não. Vamos jogar, tipo, uma Grunfield aqui. Vamos jogar aqui. Ricardão chegou. É, aqui não... Esse torneio não dá pra entrar mais. O chess.com depois começou o torneio, não tem como. Vai ter o torneio... É... Daqui... O torneio de um minuto, que eu vou fazer daqui uma hora, mais ou menos. Assim que acabar esse. Esse aqui tem que chegar a 7h45, porque o site não deixa entrar depois que começa. Infelizmente. Mas a primeira coisa, vocês têm que entrar no grupo da Chess TV Brasil, que é um grupo dentro do chess.com. Se alguém puder colocar o link aí, eu agradeço. Não sei se eu consigo colocar. Ah, vou tentar de novo. Escrever o link aqui. Esqueci de deixar separado de novo. É... Acho que é assim. Vocês têm que primeiro entrar nesse link, que eu acho que vai dar certo. Através eu tinha errado, mas esse link acho que tá certo agora. Aí, entrando nesse link, vocês têm que achar o torneio. Mas isso é só pro torneio de um minuto, tá? Que começa daqui uma hora, mais ou menos. Que eu vou criar daqui a pouco. Bom, por enquanto, estou me sentindo bem na posição aqui. Minhas peças estão bem. Eu acabei de deixar passar um golpe, que eu espero que ele não veja. Tinha cavalo por E3, né? Dormi no ponto. Dormi muito, nossa. Isso era bem fácil. Ganhava o peão ali. Opa! Agora eu ganhei uma peça. E esse foi provocando a E4, confesso. O F5. Então, respondendo o Otis. É... Otis, seu nome? Ah, Otton, seu nome? Alguém tinha falado outra vez. Eu vou começar a fazer mais live, eu acho. Só que aí no YouTube. É que aqui no Twitch eu faço por causa do chess.com. Que é uma parceria com eles. Aí tem que ser nessa plataforma deles aqui do Twitch. Que é o padrão que eles usam. Mas eu preciso começar a mexer no streaming ao vivo do YouTube. Eu não mexo lá ainda. Daí, assim que eu conseguir começar a mexer lá. Que acho que é muito parecido. Deve ser o software. A plataforma também. Daí eu vou começar a fazer no YouTube. Mas YouTube é bem melhor, né? Pra... Pra esse tipo de coisa. É pra tudo. Pra todo mundo tá seguindo o canal aí do YouTube também. Vou deixar aqui quem não segue ainda. Quem não se inscreveu no canal ainda. É facinho de lembrar. YouTube.com.br Gm Krikor. Que sou eu. É... O torneio começa... Esse aqui já começou. Esse não tem como entrar, infelizmente. E aí se vocês tiverem ideias. Tipo de torneios. Dá pra fazer no Lee Chess. Que aí... É... Inclusive dá pra entrar depois que começa, né? E acho que o... Tá bom. Ganhamos a partida aqui. Ganhei do Breno. Se alguém tiver sugestões aí de torneios. Eu vou ter... Eu vou começar a fazer de vez em quando. Acho no Lee Chess. Pra transmitir pelo YouTube. De repente... Não sei se nesse formato. Enfim. O pessoal joga mais no Lee Chess também. É que esse aqui vão... Esses torneios vão continuar sempre. No Chess.com. Eu... Então, eu já divulguei a análise no canal. No YouTube. É... Eu não analisei... Eu analisei as quatro partidas. Um pouquinho de cada. Eu falei um pouco de cada. Em vez de separar uma partida só. Porque quando eu comecei a fazer. O Nakamura ainda tava jogando. Achei que ia empatar mesmo. E as outras não achei tão interessantes. Assim. Teve a vitória do... Teve uma vitória na rodada, né? Que... Eu não vou contar já que... De repente vocês não gostam de spoilers. Querem ver direto no canal. Mas não achei que foi tão interessante. Achei que foi mais questão de um erro. Que... Que um... Um dos jogadores conseguiu ganhar. E as outras que empataram. Não achei tão interessantes. Então eu resolvi hoje... Analisar um pouco de cada. Em vez de analisar todas. Desculpa. Em vez de analisar só uma. Resolvi analisar todas. É... No caso quatro. Menos a do Kramniku e o Nakamura, né? Aí eu falei um pouquinho de cada. Já tá no vídeo. Já tá no YouTube aí. Vamos ver. A galera tá jogando aqui. O Caspa Legend. Caramba. O cara da Rússia. Entrou no grupo e tá jogando. Legal. Sempre bem-vindo. Novas bandeiras aqui no torneio. Xadrez básico. Como estudar? É ler as partidas. Basicamente. Ler as partidas. E praticando... É... Praticando na internet. Ou em torneios ao vivo. Dependendo se você puder jogar também. Você começa a associar esses temas. Reconhecer os padrões. Né? Entrar nos finais. Mas é interessante... É... Jogar contra o computador eu... Eu não... Nunca recomendo muito, assim. Porque... É um nível muito... Muito acima. Né? Eu acho. Daí... Fica um negócio meio sem graça, assim. Né? Porque você vai perder sempre. Se você for o melhor do mundo, você vai perder do computador também, né? Então... Jogar contra o computador é muito, assim. Você tem que ter um... Um fator humano ali. Você tem que... Poder ganhar de vez em quando, né? Do adversário. Caspa, legend. Suspeito. Mas ele não deve jogar um minuto, então, né? Se ele tem 700 de rating. Esse aqui... Bom, vamos ver. Vamos ver o que ele vai aprontar nas próximas. O Carlsen... Acho que dificilmente ele joga contra o computador. Se você pegar... É... Ah, tá. Tudo bem. Aí entendi. Aí pode ser. Os finais ganham, sim. Ah, entendi. Entendi. Aí tem algum interesse, sim. O Naul... Se você pegar a entrevista dos jogadores, os melhores do mundo aí... Não lembro de nenhum ter falado que treina jogando com o computador. É... Talvez treinar algumas posições, assim. De abertura. Alguma posição específica. Mas aí, pro nível dos caras... Um nível muito alto que ele vai conseguir endurecer, assim. Com o computador, né? Eu cheguei a jogar uma época, assim. Treinando algumas variantes. E... Pra aprofundar alguma coisa. Mas, assim. Mais focando na abertura mesmo. É um treino interessante. Mas... Tem que... Equilibrar isso com... Jogando contra humanos, também. Que... Você vai entender que o cara quer, também. Você pode ganhar de vez em quando, né? Claro que quanto maior o nível do adversário, melhor, né? Se você jogar um match contra... Uns grandes mestres muito fortes, você vai melhorar, né? Contra o computador... É um pouco diferente. Que... O humano, você consegue, mais ou menos... Perceber o que ele tá querendo fazer, né? Você tenta imitar ele. O computador, você não vai conseguir imitar nunca, né? Então, tem uma limitação aí. Não sei. Mas os finais ganhos, eu concordo. Que é interessante, sim. Pra dar match. Ou um final... Sei lá. De final de torres com peões a mais. Assim. Um final relativamente fácil, assim. Pra ir treinando. Isso pode ser. Tem uns eventos, assim, né? O Nakamura jogou contra o Komodo, não foi? Faz um tempo, também. Mas é raro, né? Eu já ouvi falar que tem alguns eventos, assim. Tem mais uma pergunta aqui que eu perdi. Ah, tá. Se eu penso em dar um curso online, é... É, por enquanto tenho feito os vídeos. Acho que tem bastante coisa interessante. Não é necessariamente um curso, mas... São estudos de muitas partidas, né? Bastante material, acho, pra estudar. E eu dou aulas particulares. Mas não tenho um esquema de um curso, uma academia. Isso ainda não. Não, quem sabe mais pra frente. Mas por enquanto, não. Por enquanto, tô tranquilo fazendo esses vídeos. E... Espero que vocês estejam curtindo também. Foi contra o Stockfish, não foi contra o Komodo? Que o Nakamura jogou? Achei que era contra o Komodo. Não sei. Opa, esse final aqui... O... O... O Branco e o Preto é jogador melhor. Agora as Pretas chegaram com a peãozada aí na sexta, na sétima, né? É, o problema do canal é que eu criei muitas séries de vídeo agora, né? Aí tá difícil... Pra... Eu tô tentando fazer sempre os vídeos... É... Retomar as séries que eu não tava fazendo... Que eu fiquei mais tempo sem fazer. Então aqui eu fiz... Essa dos Gambitos já faz umas... Que faz uma semana que eu fiz. Daqui a pouco eu faço mais um. Mas não tô fazendo muito seguida do mesmo tema. Pra ficar mais variado, assim, né? Beleza, legal que vocês estão gostando. Desu... Quem que é desumilde? Que pergunta que foi? Que eu não vi. É, porque eu vi uma foto do... Do... Assim, uma foto não. Uma imagem do evento do Nakamura jogando... É... Nakamura e o dragão, assim... Do... Que é o símbolo, né? Do Komodo. Dragão do Komodo. Vem lá. Tá, que você tem que tá cadastrado no clube ali, ô... Jailton. Começou. Tô jogando contra o Barros. Yet. Um e quatro. É, a maioria dos jogadores dá aula mesmo. Se for resumir, assim... Ou a ocupação mais comum dos enxadristas é aula. Porque os torneios são poucos, né? E o próprio retorno é muito... Eu vou jogar de novo. Que nem o Adams jogou, tá? Tá bom, vamos lá. Todo mundo imitando aqui o Adams Topalov. Principalmente aulas e tem alguns jogadores que... É... Dão aulas em escolas também, não sei. Muita gente dá aula em escola, né? Pra tentar buscar... Tipo, uma... Uma estabilidade um pouco maior. Né? Porque às vezes o cara consegue trabalhar numa escola de carteira assinada, né? E aí isso dá uma... Dá uma certa estabilidade que normalmente um enxadrista não tem, né? Só com aulas particulares. E tem as cidades que contratam os jogadores nos jogos abertos também, no interior. Isso é geralmente outra... Ó o C4, deve ser bom aqui. É outro tipo de retorno que os jogadores têm também. É, o clube eu vou colocar aqui. É... Se eu estiver errando o link, vocês me ajudam, tá? Acho que é esse o link. Acho que eu não errei. O nome... É que esse torneio não dá pra entrar, o Jailton. O próximo eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Vou até baixar um pouco a tela aqui, ó. Tournaments. Eu vou criar o próximo já já aqui, ó. Vai aparecer aqui. Tá vendo essa lista? Se você estiver vendo essa lista, espera mais um pouco que eu vou criar o torneio de um minuto. Que começa às nove. Na verdade, eu vou fazer... Eu tive uma ideia agora. Eu vou fazer um torneio dos atrasados. Olha só que... Que ideia boa que eu tive. Já vou criar aí, peraí. Assim que eu fizer o lance aqui, eu vou criar o torneio. Como é que eu tinha feito? Ah, eu diminui o zoom da outra vez, né? Ó, vamos lá. Vou fazer o torneio dos atrasados aqui. Não sei se vai dar gente, tá? Vou diminuir o zoom aqui. Pronto. Torneio dos atrasados. Pronto. Só que vai ter que ser de dois minutos, tá? E se... Quatro rodadas. E começando... Tem que ser oito e meia, pra acabar rápido. Pode ser? Precisa dar uma aquecida só. Tá bom. Ó. Pronto. Então, aqui... Essa transmissão de terça-feira, eu faço em parceria com o Chess.com. Então, aqui é tudo no Chess.com. No Elite Chess, eu... Tenho jogado. Eu pretendo fazer alguns, tipo, torneios assim mesmo. Meio recreativos. Mas esse de terça-feira tem que ser aqui no Chess.com. Ó. Opa, tem alguém já. Vamos ver. É que eu não posso clicar. Porque senão vai zoar o meu torneio aqui. Dá um... Dá um bug aí na interface. Tem um jogador aqui já. Torneio dos atrasados. Vamos ver. Infelizmente, começa em 20 minutos. Porque é o tempo mínimo que ele coloca. Mas eu tive essa ideia boa já. Então, da próxima vez, eu vou fazer isso. Assim que começar o torneio... O 17.45, eu vou criar o torneio... O torneio... Torneio dos atrasados. Beleza. Vamos democratizar isso aí, né? Pra todo mundo poder jogar. É, consegui ficar com o pior a mais aqui na lá do rei. As pretas tem 4 contra 3 na lá da dama. Mas foi o que eu falei no vídeo. Quem for ver depois. Caramba. 4 jogadores mesmo. Olha só. O bonde dos atrasados. Acho que dá tempo 4 rodadas, né? Dá. 4... É, vai dar certinho, acho. Certeza que é a engine? Se for a engine mesmo, a gente manda depois pro site e deixa ele... Deixa ele ganhar o torneio e depois eles tomam conta dele. Paciência. Vamos tentar jogar com a engine, então, né? Eu vou tentar jogar o final agora. Ah, tá. Ah, é. Você tinha falado, né? Caxias. Não tinha... Esqueci de responder. É, quem sabe? Por enquanto... Por enquanto eu não tô com um plano tão claro de fazer isso, não. Mas é uma ideia boa, sim. De fazer um esquema em grupo, né? Porque aí fica mais... Fica mais acessível também, né? Dá pra fazer uns cursos com os temas específicos. É uma ideia, sim. Eu vou pensar também. Talvez mais pra frente. É que tem tanta coisa no canal que eu quero fazer agora. Uns vídeos. Muitas análises que eu quero colocar que... É... Opa, esse? Eu não tenho pensado muito em outra coisa além disso. Pra ser sincero. É, o Elite Chess o nível é um pouco abaixo também, né? Isso é fato. Não acho que é um site fraco, mas é um site... Os jogadores são... No chess.com é mais forte, sim. Como é que eu vou descravar essa torre aqui? Alguém pode me ajudar nisso? Torneio dos Atrasados tá bombando aqui. Quatro jogadores. Aqui, ó. O Ricardão tem que achar aqui, ó. Você já entrou no grupo? Tem que achar aqui, ó. Tournaments. Torneio dos Atrasados aqui. Se você entrou no grupo, vai aparecer pra você já. Eu vou ter que fazer esse lance, que eu não queria também. Bispo C2. Ah, é. Nossa, minha torre tava sobrecarregada ali. Não tinha nem me ligado nisso. Penduradinha básica, né? Acho que tem, tem sim. Jogar pelo celular, tem sim. Tem que eu me lembre. E as pessoas que jogaram aí já, já... Teve gente que jogou pelo celular já. Pronto. Consegui descravar aqui. Nossa, ele tinha um C5 ganhando minha torre agora. Tá difícil aqui a baixaria dos lances. Vamos lá. Consegui descravar... É, consegui sair da coluna pelo menos, a cravada, né? Agora tem o final com... Uma micro vantagem, né? Que é um pião... Uma estrutura um pouco mais lavana lá do rei, mas... Certamente a tendência aqui é... Esse foi bem corajoso. Acho que foi bom, inclusive. Vamos jogar aqui, então. Bom, ainda tem jogo sempre, né? Sempre tem jogo. Ixi, levei o check. Vou tentar ganhar o final agora Eita, nós Olha que tem chances ainda, hein Vou fazer uma mágica aqui Opa, esse não vai dar certo nunca, né Tá, vou fazer isso E eu vou passar o rei por aqui, talvez E eu vou passar o rei por aqui Tem um joguinho ainda esse final, hein Não tem? Opa, ganhou o peão Não sei se foi tão bom ganhar esse peão Acho que foi, hein Agora eu vou jogar bispo d6 Agora acho que eu vou ganhar Agora eu corto o rei dele aqui E agora eu vou entrando pro outro lado Aí eu vou ganhar Tem que tomar algum cuidado aqui? Será? Não Vou melhor evitar um c5 Acho que não precisa, né Mas na dúvida Vou deixar o rei dele mais passivo aqui Não, o torneio não começou ainda O Jailton O outro torneio Já tem oito jogadores? Caramba Tá começando em... Treze minutos Tem algum perigo esse final? Aqui acho que não, né Ou tem? Não, vou ficar por aqui Melhor, né É, eu preciso manter o peão de C, né O outro pode cair, não tem problema Não, eu vou ganhar O peão de A era o peão do canto frio, né Do canto errado Se eu perdesse aquele peão Agora vamos ganhar aqui Caramba Final Difícil Torneio tá aqui, ó Torneio dos atrasados Você tem que entrar no clube Chester V Brasil Ricardão Vou subir o chat aqui Porque eu não consigo acompanhar tudo, tá Como melhorar no bullet Puta, só porque eu ia parar pra ver as perguntas Já começou a rodada aqui Mas também o meu final foi tão longo, né Então esquece Depois eu ler aí de novo Não, mas é Eu vou colocar o link aqui Não é esse aqui? Esse link aqui tá errado, gente? Pra entrar no clube? Tô jogando uma defesa eslava aqui Sólida Você está sem áudio? Não tá ouvindo meu áudio? A galera tá ouvindo aqui normal, né Esse link aqui não tá dando? Vou jogar H6 Vale 5 Eu vou trocar e puxar meu cavalo pra D7 Vamos desequilibrar um pouco a estrutura Não sei se é bom isso Posso comer D7 aqui Que é uma decisão bem mais ambiciosa Mas pode dar errado também, né Mesmo porque ele tá vindo com a pionzada, né Acho que eu vou Não sei Vou jogar assim mesmo Acho que é mais sólido Quem puder ajudar aí, agradeço Pra explicar pra galera aí como é que entra É Não Não fiquei muito feliz com a posição aqui Pra ser sincero Vou jogar esse E agora Agora tô tentando achar como desenvolver as peças De uma maneira boa Tá difícil Ah, acho que eu tive uma ideia, hein Vou jogar esse Mas você tá na versão nova Do chess.com ou não? Deixa eu ver Nove jogadores ainda Você tem que estar na versão nova Você tem que estar na Fazer o upgrade da versão Do chess.com Respondendo pro Pra quem que era? Pro Ricardão Tá Vou pensar um pouco na partida aqui, né Deixa eu jogar esse mesmo Vou voltar pra cá Ah, esse ele vai jogar mesmo Um, dois, 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 dois Bom, agora... Posso dar uma acalmada, acho que eu tô... Mais alegre com a posição. Deu uma bloqueada ali em C4. Ele tem umas fraquezas, né? Esse meu 2 tá meio limitado, ele tem mais espaço. Ele pode ter algum tipo de ataque até se eu brincar muito. Mas agora, agora parece tranquilo até pro preto, né? Não sei exatamente qual que é o meu próximo lance, só. Talvez esse. Talvez esse? Não sei. Agora deu o tempinho, eu dou uma olhada nos comentários aí, mas... Agora tá difícil. Ah, ele jogou já. Tô aqui pensando. Achando que ele tá... Achando que ele tá pensando, na verdade, né? Cavalo B... Ele jogou esse, é? Acerto isso. Tomei mal de tempo aqui, pra variar. Muito mal de tempo, nossa. Eita, nós. Que pendurada. Quer dizer, não foi tão grave ainda, né? Mas... Suspeito. Que pendurada. 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 por sorte tem esse, agora não sei se eu perco aqui, esse foi totalmente no susto na sorte, nem vi que eu tinha esse lá opa, olha o ataque chegando aqui ganhamos uma peça né, tá bom, agora eu joguei H5 para jogar H4 agora eu vou comer uns peõezinhos com cheque aqui, todos com cheque não, mas esse aqui tá bom né não tô chegando antes aqui vou dar mais um cheque para repensar a vida né, trocar as damas, pronto vou botar o cavalo para C6 e aí cheguei antes caramba, tava um desastre essa partida hein sufoco total, nossa é, não consigo ver se o Jilton já entrou no torneio, já tem 13, daqui a pouco o torneio dos atrasados vai dar mais gente que esse vamos lá hein, vamos tentar virar essa aqui, ganhar do ganhar do Caspa Legend caramba, é gambito do rei mesmo né meu jogador preferido se eu tivesse que falar uma pessoa assim eu falaria o Fischer mas tem muitos jogadores que eu gosto e por vários motivos diferentes o Fischer levando em conta o que ele fez assim é o que eu mais admiro melhor assim nível não é o Fischer, eu acho que não é o Fischer mas eu acho que é o que, na minha opinião o que eu mais admiro é ele o nível não dá para comparar né, que o nível melhorou muito do xadrez né, com o tempo o conhecimento dos jogadores, esse cara não tá usando computador eu acho, ele tá jogando muito rápido aqui esse cara tá jogando normal eu acho gente ele jogou uma abertura bem mais ou menos né não que o gambito do rei seja ruim mas ele jogou, sei lá tá jogando para atacar assim, jogando rápido tô com bastante medo da posição mas acho que ele não tá usando computador não ele vai começar a me atacar já já, eu também vou começar né, não vou ficar olhando acho que eu tô bem aqui inclusive ah tá, tá beleza eu nem tinha visto o cara jogar aqui, o pessoal ficou comentando aí que ele podia tá usando computador né não, como pessoa acho que o Fischer é, não tô nem falando disso tá, não tô nem falando do das, assim, das opiniões dele porque eu acho que ele era muito errado em muitas coisas as opiniões dele assim mas ele como jogador assim, o que ele conseguiu fazer o nível que ele chegou naquela época tudo contra ele assim, era impressionante mesmo a posição tá um lixo aqui né por que eu joguei da M5? o torneio dos atrasados tá bombando aqui hein, começou já bombando acho que eu vou ignorar esse H4, quer saber viu vocês não reparem, é, nem que agora eu não posso fazer isso eu posso é, talvez eu possa, vem, sei lá parece bem responsável né como é agora eu tenho várias, várias mãos possíveis posso deixar esse peão aí C por D3 talvez aí troca, rei sai come deixa eu jogar esse mesmo que era o que eu tinha pensado antes acho que tá interessante aqui tenho dois peões a mais né tô com essa menos no momento mas vou recuperar ali vai comer de cavalo em D3 é, mas aí cavalo C4 esse ali que eu comei em B4 agora ele tá pior a mais só que eu tenho jogo daí né par de bispos meu rei tá tá, por enquanto tá seguro né e bispo B4 eu tenho, sei lá dama, não sei dama B5 talvez dá uma B6 talvez sei lá que é melhor não sei dá a impressão que dá uma B5 é melhor mas não sei porquê ele quer tentar passar a dama agora ali posso trocar ainda? ah não, mas aí não é grande coisa tentar colocar mais umas peças em jogo aqui não tem ameaça nada ainda né se ele jogar dama H2 ele vai jogar D5 eu vou puxar o bispo a Brianna jogou Naus bem que é, esse aqui não tem problema talvez tenha mas sei lá não tava com medo disso não, tinha cavalo D2 pra dar mate ali? não, não era mate né quase né nem considerei esse lance não, tá bom o problema é que meu tempo tá acabando como sempre né eu tô aqui falando ah, sei lá acho que tem tem algum interesse ainda a posição aqui né D5 talvez não sei acho que fiz um monte de besteira aqui pra falar a verdade bispo C3 cheque é que cheque não tá levando a nada ainda né talvez C8 talvez caramba é H7 comi né não tô vendo como é que ele me dá mate ainda ô louco não, não tô entendendo o que ele quer fazer ainda D5? não sei nem o que que é ah, ele quer jogar da má G6 né dá um certo medo mas bispo F6 talvez acho que é prudente defender algumas casas aqui em volta né do meu rei torre H7 bispo F8 que eu acho que eu tô quase ganhando aí isso parece bem loucura dele esse B3 né tá só abrindo pra mim eu acho vou comer esse peão mesmo espio F8 ou F8 não tem nada eu tô entrando com meu cavalo aí já ô louco ele é bom ah, dama H7 vixi ele quer me dar mate aqui cavalei 5 ui, caramba como é que eu defendo tem que entregar a dama aqui uns P5 né tem que ser esse ele não viu que tava caindo a dama aí? acho que ele não viu né ainda posso tá perdido opa não tô mais perdido agora será que ele ia jogar torre 1 e secapar o mouse? é azar o dele né não sei nem se tem como voltar aqui vou dar mate em 2 né não tem nem jogo mas tem como voltar lança nem sei mas eu ia deixar ele voltar como é que tá eu tô tão tá tendo tão longe as partidas que eu nem sei o que tá acontecendo aqui faltam duas eu vou criar o torneio ali cadê o dos atrasados? deixa eu ver como é que tá tá acho que vai acabar em tempo os dois né vou criar mais um torneio aqui que é o de um minuto né quanto tempo falta? falta duas rodadas vou começar as 9 e 5 talvez torneio 1 minuto Chester V pronto 1 minuto começar 9 9 e 5 vai sei lá vai dar uma folguinha tem que diminuir o zoom aqui já aprendi essa malandragem e 9 rodadas torneio de 1 minuto passa rapidinho né tá bom pronto vamos lá é e4 de novo vai tô jogando contra o outro Douglas agora tá com 4 pontos vamos abrir a Siliana então o Fischer é bom tem vários caras na história assim né que são caras admirados pela pelo que faziam na sua área específica né mas que tinham opiniões enfim que muita gente achava erradas como eu acho por exemplo né o jeito que ele enfim se relacionava com as pessoas tratava as pessoas é ele como uma pessoa a5 tentava ver se eu lembro como é que joga essa variante a4 né d5 uau sabe que eu ia começar a falar do Fischer não tão deixando aqui tão botando pressão como é espião assim e eu vou defender esse peão de novo puxando meu cavalo pra algum lugar db cavalo db5 talvez invadindo aqui invadindo a residência aqui dele parece bom né então enfim concluindo né acho que admiro muito que ele fez as coisas que ele conseguiu sendo que todo mundo era contra ele assim todos os jogadores eram jogadores soviéticos meio que se juntavam contra ele né então o fato dele conseguir chegar tão longe isso é impressionante mesmo e difícil né muito difícil claro tô pensando numa variante aqui é só começar a falar mas não tem jeito né as variantes são mais importantes sempre a3 a4 bispo a4 torre a4 e ele tá me ouvindo né o Douglas tá ouvindo a variante toda a4 acho que eu posso jogar esse vamos ver espero não tá furando nada e o Kasparov também pressiona muito no nível claro né inclusive acho que o Kasparov jogava um xadrez mais alto nível que o Fischer por exemplo difícil comparar mas é a minha opinião porque todos que vieram depois melhores do mundo vão jogar melhor que os anteriores é quase meio é claro tem alguns gênios que podem estar muito à frente do tempo mas é natural né pelo tanto de informação mas o Kasparov tinha muito mais gente vamos dizer preparando com ele estudando com ele né isso já faz diferença então ele tinha uma ah cavalo d5 foi bom esse lance acho que tá tudo ok ainda mas tô com receio já então o Kasparov tinha uma equipe então admiro muito ele mas nesse ponto eu admiro muito mais o Fischer porque ele conseguia porque ele conseguia as coisas sem essas enfim essas equipes de apoio essa turma de preparação que ajudava o Kasparov por exemplo bom na verdade o Fischer tinha né mas acho que menos né e também não tinha essa ele já era mais sozinho mesmo né por pelo tipo de pessoa que ele era né pois é esse é um lance muito chato eu tava pensando nesse lance o Douglas lê meus pensamentos acho que é bem chato esse lance preciso achar uma resposta muito boa pra não perder aqui tem uma ideia que eu acho que talvez dê pra jogar aqui mas já tô com muito receio essa senhora você começa a ter que fazer um lance muito estranho assim é porque já não tá muito certo mas vamos lá vamos lá onde né vamos esse lance aqui tem tem que dar errado tá esse lance que eu tô fazendo mas eu não tô vendo outra opção no momento tem que dar muito errado isso aqui mas tem algumas tem alguns objetivos esse lance pelo menos é o grandes predecessores do Kasparov é muito bom mas eu não gosto pelo excesso de análises que ele coloca muito assim análise muito pouca explicação e muita análise acho que não é isso que é o mais instrutivo sei lá na opinião minha isso enquanto isso o Douglas segue querendo me dar mate essa eu tinha visto G3 é sobrevendo ainda bem mais ou menos eu tô sobrevendo ainda eu tô com muita coisa pendurada aqui né vamos lá vamos parar de reclamar da vida esse eu tenho pressão que me ajuda eu não posso me reorganizar um pouco aqui com esse cara que descoordenada que eu dei nessa peça agora acho que eu dei uma respirada consigo defender o bispo de A4 tô trazendo o bispo para B3 quando eu chegar é agora passou o pior ali pronto ainda ele tem compensação porque ele tem essas colunas para pressionar né essas colunas aqui mas acho que eu tô melhor com o pior a mais suponho que eu esteja melhor não gostei desse meu lance mas eu vou ter que fazer ainda tem uma micro esperança é vamos ver esse final como é que tá não é não sei se esse final foi bom que horrível esse meu rei que lixo de peça esse meu rei vamos jogar o finalzinho equilibrado agora paciência pelo menos não perdi né material tem um tem um alvo para atacar ali em B5 pelo menos tem algum motivo para ficar feliz aqui eu tô só atrapalhando meu rei agora é agora acho que tá sob controle é eu consegui fixar em B5 ali vou avançar os peões aí passou o susto do meio jogo ali vou jogar assim para não deixar ele bloquear de jeito nenhum vamos deixar assim para ele não fazer nada desse lado também agora é só avançar aqui vou avançar com esse né dar cheque depois chegou o peão caramba bem legal a partida ali deixa eu ver dá tempo de voltar um pouco aqui meio jogo né principalmente é mesmo esse final aqui eu já tenho um P a mais na camada mas ainda assim não é fácil mas aqui a 4 foi bom porque se é a B a B aqui fica numa estrutura horrorosa né não vale a pena deve ser ruim bispo a 4 tem cara de ser bom mas aí cavalo d5 lá trocou trocou e esse foi muito bom numa c7 porque tá ameaçando cavalo g4 e torre d8 né isso é muito chato esse cavalo g4 que aí começa a incomodar esse meu bispo de d4 já joguei cavalo b5 opa não sei o que que não tá aparecendo e aí aqui tem muitos lances né eu deixo meu bispo caindo só que agora eu pelo menos evito que a dama continue tocando em h2 né dama b8 talvez seja um lance e aí e aí se bispo b3 é torre d8 agora mas aí eu achava que eu podia ter algum lance é que se dama e2 agora o cavalo g4 ele me ganha né porque agora minha somate e quando eu jogar g3 bispo d4 ganha uma peça não tô vendo um contra golpe ali bom não sei bem legal a partida aí com o Douglas e tô terminando o torneio contra o Lucas como é que estão os outros os atrasados ainda não acabou tem uns 10 minutos pra acabar e os torneio de 1 minuto já tem um jogador inscrito então já tô de olho aí teve alguém que não chegou pro torneio de blitz não chegou pro torneio dos atrasados e já tá no de 1 minuto ali esperando tem que dar quando acabar esse aqui dá pra entrar no outro bom tava tentando jogar tipo uma ciliana time a 9 aqui mas ficou um pouco diferente porque ele já trocou em c6 direto será que eu posso jogar d5 já eu posso né é poção bem tranquila com o centro liquidado acho que eu consigo rocar rápido né e não não tem nenhum problema aqui não sei se foi um pouco precipitado o meu lance mas não, tá bom sempre é meio estranho não ter um cavalinho f6 né mas por enquanto tá seguro também meu rei acho que rock mesmo não tô vendo nada aqui da maga 5 não tem nada né e eu quero jogar bispo b7 2c8 meu peão e6 é bom é um peão no centro que ele não tem né e acho que eu vou jogar bispo b7 mesmo aqui não tô vendo problema 2c8 no próximo opa eu dei esse golpe hoje já tem algum problema não não né se pagar 7 acho que não tem nada é o coma não tem nem cheque mas meu cavalo e meu bispo seguram tudo essa que era a minha ideia que o cavalo de b1 não tá saindo se cavalo c3 ele jogar se eu troco em c3 minha estrutura tá melhor já claro que o branco tem o jogo solto também de peças mas estrutura melhor já é alguma coisa e cavalo d2 não pode por causa desse abandono é aqui ficou muito ruim porque vai cair o bispo e vai tá entrando o cavalo também ficou ruim pro branco aqui bom começa em 15 minutos aqui vamos ver como é que tá o torneio quem que tá em segundo eu fiz 7 ganhei com 7 ninguém me alcança o Barros tá com 5 tá jogando contra o Caio não contra o Insane Chess que é o Douglas não tinha isso de dizer acho que o preto deve estar um pouco melhor aqui ou não é o bispo de f2 tá meio estranho é que essa diagonal aqui costuma ser boa pro bispo de casas brancas no bispo de cor oposta né é que nesse exato momento bom é tá caindo espião esse que é o problema aqui dama a5 parece que foi chato tem pinhão a mais agora se conseguir controlar esse espião avançado aí as brancas tem toda a chance de ganhar mas ainda assim essa diagonal é chata né porque bispo de cores opostas tem muito ataque sempre e tem muita iniciativa também agora com espião na cesta espião a mais as brancas é meio luz óleo assim não é provavelmente não é suficiente para as brancas ficarem tranquilas aqui agora as pretas estão por cima imagina dama c6 é ficou tenso depois de d3 tinha que estar tomando um pouco mais de cuidado agora não sei como é que ele sai dessa esp3 defendeu o toice c1 não vou ficar falando as ameaças porque eles estão vendo a transmissão seria injusto injusto com quem faz a ameaça tá bonito pro preto né isso é fato mas tem que mostrar como progredir equipeu ao peão jogou sólido acho que foi uma decisão boa isso é o d2 bloqueando g7 uau dama g4 caramba foi com tudo pra cima esse foi perigoso né do barros não podia jogar re h8 re h8 não tem cheque né porque não tem dama c8 agora qualquer coisa agora dama f7 o rei tá com o cara que vai escapar mas nunca sabe né é que vai subir nas casas brancas né é deixa eu responder aqui as perguntas enquanto isso é torneio feed só vale rating feed só vale em torneio ao vivo mesmo seja pensado blitz ou rápido é o áudio sempre tem um um delayzinho um pequeno delay por causa acho que da transmissão do tweet mesmo não fica totalmente em tempo real é tá verdade vamos ver o que mais aqui galera reclamando das penduradas fisher dá pra usar o engine em 3 minutos com certeza dá né você deixa do lado as vezes o engine ajuda um pouquinho você já ganha depois você começa a jogar da cabeça normal né não precisa jogar a partida inteira as vezes o que aconteceu com o fisher ele bom ele sempre tinha uma enfim tinha acho que sempre uma luta eterna com ele mesmo ali né de como ser como pessoa enfim essa coisa de ser campeão mundial essa sei lá essa fissura que ele tinha né depois que ele virou ele enfim ficou com receio alguma coisa de perder e sumiu sei lá depois ele tava bem mal parece na cabeça né na impressão depois uns anos antes dele morrer né bom é isso né beleza não perdi tanta coisa respondi já não lembrava não lembrava vamos lá então quem ganhou o torneio dos atrasados ficou em segundo não do fisher eu tinha falado mas achei que eu falei outra coisa agora começa em 10 minutos quem ganhou o torneio pô dos atrasados acabou certinho olha só acertei bem o hit vamos ver Murilo jogando contra o Fred o material tá igual o cavalinho parece melhor que o bispo né o bispo tá meio meio bobo ali em C5 e o cavalo pode ter vindo pra tentar fazer alguma coisa é eu botei dois minutos com um de acréscimo né pra tentar acabar rápido é um ritmo esquisito mas pelo menos eu botei acréscimo pra não não ter muitas baixarias dama E7 trocou as damas e G6 é eu queria ver o documentário do calcio eu não vi ainda não do calcio e do cariaquim eu queria assistir os dois não sei deve ser legal rei D3 ah jogou um G6 esperto ele tinha que ter jogado antes talvez F5 ali fosse bom acho que é Magnus o nome do documentário ixi agora ficou perigoso aqui pras pretas e G5 esse foi bom tentar defender um pouco F6 vai cair em H5 o rei vai ficar meio preso ali tá caindo o peão de A3 não vou falar mais nada tá caindo o peão de A3 é o Caio falou pra não falar nada aí eu falei o cavalo A3 ele jogou o cavalo A5 é perigoso deixa eu ter jogado rei G4 pra evitar o rei G7 se bem que é rei G7 igual Murilo ganhando tempo acabou aqui o torneio G7 barro 6 Caio 5 capivarão capivarão aqui não tem nada de capivara começou com 1.600 mas subiu 200 pontos no torneio beleza cadê a galera no outro aqui entrei já aqui no bullet um minuto vamos lá começa em 7 minutos errei um pouco a conta dessa vez nas outras semanas eu tinha sido mais preciso a gente acabava na lata e começava o outro esse aqui ficou meio apertado ah simultânea ainda ah tá é eu faço a simultânea brincando aqui de blitz as vezes no elite as eu não sei quem sabe poderia pensar em fazer até uma simultânea acho que todos os sites dá pra fazer né mas deve ser melhor lá também que é mais leve a interface mesmo vamos brincar aqui um pouco de um minuto acho que eu encaro duas partidas de um minuto acho ou não né se alguém quiser me desafiar um minuto talvez eu aceite sem acréscimo é difícil né mas dá pra tentar acho que duas só se quiser arriscar pode me desafiar um minuto alguém aqui eu aceito vou tentar jogar duas uma micro simultânea opa vamos lá vamos jogar esse final com duas torres duas torres e dois bispos sacanagem né contra dano ah tá eu bloqueei isso tem razão bom mas com você Douglas é sacanagem né você tem dois e trezentos de bullet peraí deixa eu acabar isso aqui ok vai dar mate eu vou aceitar duas do começo então peraí eu vou aceitar já eita achei que ia dar mate nele ali olha só o Murilo me enganou que sacanagem o Murilo me enganou achei que ia dar um mate ali todo feliz o Armenta me desafiando também a galera tá abusando aqui como é que tá meu tempo não tô nem vendo o que tá aparecendo um desafio em cima do outro ali aí tá vamos lá vou aceitar os próximos dois vai não sei que a galera desafiou antes já mas deixa eu ver quanto tempo começa esse falta quatro minutos dá pra jogar duas vai vou aceitar esse mais um três acho que não tem condição nenhuma tá não três minutos não dá não três pessoas eu quis dizer mas três minutos também não porque não dá tempo podem desafiar quem desafiou tem que desafiar de novo porque acho que some aqui não sei bem como é que funciona acho que não vai dar certo tá mas vamos testar aqui na verdade tá dando tilt aqui que os desafios tão aparecendo peraí peraí a gente tem que esperar terminar essa aqui galera antes de me desafiar senão vai ficar aparecendo aqui aí agora sim muito bem agradeço a compreensão de vocês é vou ter que dar mate em todas basicamente é isso opa o Fred me deu um presente ali caramba esse e isso realmente é uma luta que eu recusando os desafios de jogar isso realmente é difícil bom tô ganhando as duas pelo menos é não vai dar certo nossa senhora fiquei perdido quase não não vai dar certo um minuto não dá tá acontecendo a outra oita olha só o peão chegou ele chegou no peão perdendo tempo a outra nem lembro é uma só rápida é não vai dar não vai dar pra jogar a outra alguém é outra também é beleza 22 jogadores hein vamos lá começa em um minuto não dá pra aceitar agora mais desafio se ficasse lá da lado as partidas até dava mas ela só aparece quando vem o lance aí não dá um minuto não tem condição nenhuma vamos com o Lucas de novo vou de E4 hoje vou jogar o que que eu queria jogar aqui jogar de um jeito meio estranho vamos fingir que eu não tô nem aí pro centro pode jogar esse se bem que não é tão bom assim né opa ele fez o pre-move no check ali mas caiu a dama Douglas Douglas tá jogando aqui Douglas tá com vários pênis a menos é isso? não só um pênis a menos recuperou já 4,5 1,2,3,4,5 é caiu o material olha como é que tá aqui a transmissão se tá tudo certo vamos ver opa deixar a partida rolando né caramba 42 pessoas vamos ver o Chess Mecatrônica jogando contra o Chess TV Brasil o duelo dos Chess quebrado afinal né melhor pro branco? não opa estava agora tá muito melhor pro branco ixi mate foi só nossa deu azar pro cara hein caiu uma peça e uma mate em dois lances Aloysio F contra o Diego ixi dama a menos só que vai derrubar a seta aí sim derrubando a seta na com o peãozão aqui guerreiro sobrou tá certo pô Armin chegou tarde pro torneio hein não dá mais pra entrar agora infelizmente gostaríamos muito da sua presença aqui mas com vocês aí gente Mestre Feed Armin Projan 2.430 talvez de hate nos prestigiando aí mas não vai dar pra entrar no torneio infelizmente já começou mas eu topo fazer um match de um minuto aí um dia desses vamos jogar Neidrf vamos jogar com E6 mesmo vamos jogar de um jeito esquisito aqui pra conquistar essa casa aqui em E5 e vamos jogar pra expandir ela da dama interessante né entreguei um peão ô louco ô louco esse foi muito violento vou mudar o bispo diagonal né colocar pro outro lado aqui opa mate cavalo E6 foi violento teve até um susto ali tá sólido o G5 aqui é possível né essas ideias paralisa o ataque dele porque eu consigo soltar bem as peças com o cavalão em E5 né geralmente ele tem que desalogar esse cavalo rápido jogar um cavalo F3 assim e trocar o cavalo vamos ver segunda rodada torre a mais aqui pro branco Douglas vai ganhar do Breno provavelmente opa acostumando com essa interface ainda mesa 2 mesa 3 aliás chess mecatrônica contra o Aloysio parece que tá peça a mais pro branco mas levando um ataque forte ixi caiu a dama agora é agora chegou com força contra jogo ali mate e fred fred jogando contra Douglas deu Douglas em saint ches brasil samuel contra o lucas não deu tempo de ver o lord ricardão já acabou também com o morilo também não deu tempo tô muito atrasado aqui em segundo lugar temos várias letras aqui juntas não sei quem que é chess mecatrônica vamos de peão dama agora passei o peão tipo uma benone isso aqui d4 c5 d5 opa não foi na maldade tá não quis ganhar no pré-move mas o lance que eu fiz acho que é bom mesmo não foi sacanagem prometo e esse é chato de novo é quer mais uma peça tinha que mandar um cavalo c6 ainda mas aí já tá é não aí já não foi na maldade aqui tá é o rafael né chess mecatrônica e5 e5 é bom mesmo e tem uma chance de dar certo no pré-move também né mas não foi essa a intenção prometo porque e5 tem que tirar o cavalo pra uma casa meio estranha né cavalo e4 sei lá cavalo d5 esse cavalo tá meio isso aí pode até ficar sem casa esse cavalo tô com 3 por enquanto tá jogando aqui o a solid guy ah tá achei que era um nome mais achei que era um monte de letra junto mas faz é uma frase é uma são palavras em inglês posição dura aqui hein branco tá com mais espaço as pretas tem um ponto de d4 pra ficar atacando mas é difícil criar alguma coisa os p1 foi bom aqui mantendo os brancos querem tentar atacar jogando bem o branco fechou tudo não sei se foi bom o problema é que as pretas não conseguem criar nada além de atacar o p1 e d4 teria que tentar fazer uma coisa na coluna é tá rega 8 a partida tá de muito bom nível vou ser sincero agora vamos só ficar estranho muita iniciativa aí pras pretas ainda assim parece equilibrado vai ganhar no tempo agora o Douglas o Douglas ganhou vamos ver se eu vou conseguir assistir alguma coisa o Lucas tá não vai levar a mate quero o tempo e o Wilker contra o Felipe Campos ixi vai ganhar o que foi? ah tá com torre a mais mas vai ganhar no tempo também ah teve um post que é sobre essa partida do Kaliakim que foi a segunda do match das partidas rápidas que a gente tava com opiniões diferentes sobre enfim de quem foi o maior mérito né foi isso porque foi uma partida muito louca né aquele final de um milhão de lances agora eu tô ligado já que o Douglas joga comigo o que que eu ia fazer aqui eu tinha uma ideia vou evitar que ele come o meu cavalo que eu tô ligado que ele gosta de trocar esse cavalo aí pelo bispo se bem que acabou minha ideia agora né durou um lance minha ideia não sei o que que adiantou fazer isso mas tá bom se eu já pensei em desistir já desanimei assim bastante acho que não pensar em desistir de verdade acho que não já desanimei assim em alguns momentos que eu achava que tava sendo difícil demais assim o processo e que sei lá que ia seguir jogando mas com menos ambição assim com menos não ficar tão encanado assim porque tava nossa eu tô com muito tempo a menos peraí não vou contar a história não tá agora nesse exato momento nossa senhora tô muito atrás no tempo e que besteira meu deus nossa esse d5 podia jogar né nossa que pendurado horrível super pendurado esse é bem chato não tem nem como seguir aqui é foi nossa eu joguei um pre-move ali no final ainda tinha jogo né se eu jogo b5 jogo na coluna f tô viajando aqui tô achando que é partida de 10 minutos vamos lá agora aquela parte que eu gosto torcer contra o cara tinha jogado várias aqui já né na verdade essa criticalidade foi meio alegre mas acho que é interessante até é aqui d5 né tem bastante jogo ainda aqui né bloquear depois não tive mais chance vamos lá agora quem que vai ganhar do Douglas quem que vai colaborar vixi vários pênis a menos aqui impressas pretas se bem que tá sem tempo né vixi brancas vão ganhar esse negócio é é não tava falando que eu nunca pensei em desistir de verdade assim mas eu dei uma cheguei a desanimar alguns momentos mas foram poucas vezes confesso que foram bem poucas vezes teve uma ou duas vezes assim eu já tinha virado MI já que eu lembro e aí eu tava com uma dificuldade muito grande assim de manter o rate de subir eu tava treinando muito estudando muito e tava demorando pra ver alguma não tava demorando na verdade né mas é que o processo pra eu virar MI foi muito de repente assim eu demorei quando eu tinha uns dois duzentos demorei muito pra subir aí foi muito de repente eu achei que o resto ia ser no mesmo ritmo mas claro que não né aí nesse momento eu dei um choque de realidade assim que ia ser muito mais difícil do que eu achava nesse momento eu dei uma assim falei não vou ter que sei lá me esforçar mais e enfim tentar não desanimar né mas foi um dos momentos que eu lembro assim quando eu tinha uns dois quatrocentos e pouquinho tinha virado MI fazer um dois anos e sei lá tinha ficado tinha naquela época eu tava com a impressão meio errada assim que enfim que as coisas iam vir um pouco antes mas é sempre peraí deixa eu pensar as pencas aqui eu não tô atrás no tempo pelo menos tudo tem o seu tempo mesmo isso a gente vai aprendendo com o tempo e sobre o negócio do post foi isso a gente discordou numa opinião e teve esse post enfim teve essa conversa que eu imagino que é o que vocês estavam comentando cadê o mate agora eu não estou vendo cadê o mate tá bom vamos lá da mate agora achei o mate pronto vamos ver como é que tá aqui o Douglas brincadeira tá não tô torcendo desse jeito não só só enchendo aqui posição confusa par de bispos peãozinho a mais pras pretas no momento mas vantagem no tempo par de bispo bem forte sempre né posição tensa mesmo aqui pros dois ixi zedou ou não agora zedou mas o Douglas é bem rápido vamos ver ixi travou aqui olha o truquezinho de um minuto aí caramba o Rafael jogou muito bem esse apuro hein mesmo com sem tempo aqui com dois três segundos ixi travou a conexão do Rafael ali ganharam as pretas caiu a seta pô Rafael tava torcendo aí pra você jogar tipo uma benone também não jogar tipo um peão isolado jogar assim é se a internet meio ruim é difícil jogar um minuto mesmo não botei as peças da melhor maneira aqui mas tá bom consegui fixar aqui o peão isolado bem vamos trocar tudo vamos trocar tudo jogar o final aqui vamos trocar tudo olha aí tô um pouquinho melhor por causa do peão isolado bem pouco mas alguma coisa opa agora o bispo dele tá meio estranho mas é muito trabalho pra tentar conseguir explorar essa vantagem esse foi bom eu acho mas o cavalo tá d3 agora eu consegui limitar bem esse cavalo dele e agora eu vou tentar entrar com o rei aos poucos ele tá jogando bem o Breno será que eu provoco a4 dele? não sei se é bom isso né não sei e agora agora não tenho esse vai dar alguma confusão que eu não tô vendo estranha essa posição na verdade é consegui defender o peão de B mas tá é acho que eu tô bem acho né acho bem mais ou menos não sei dizer eita 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 o que eu tô fazendo aqui tô corando espião meu deus não acredito perdi no tempo vê quando não dá certo eu sei contra vem um karma contra você vamos lá agora tem que ir atrás do vice será que eu tenho chance? como é que tá aí? tem que ganhar tem que não perder mais que absurdo que eu fiz ali no final mas o Breno jogou super bem jogou muito bem no final pelo menos ali criou o jogo vamos atacar a dama dele uma vez e voltar pra cá opa já hoje não tá sendo aquele dia né que os golpes dão certo nossa ele tinha um dama d2 que era chato tá bom agora ficou legal acho com um par de bispo ixi prendi o bispo dele nem tinha visto que tava prendendo o bispo dele ele tinha um dama d2 ainda né pra dar um dar um certo joguinho que contra-atacava meu cavalo e depois tirava o bispo dele pra c2 ganhei uma ixi deve ter que caramba confusão o que tá rolando aqui o Caio contra o Douglas nossa tá com vários pães a menos é isso? não dois pães a menos 21 torre a 7 ganhando a dama do Caio ele ia nos lançar atrás agora acho que azedou aqui pro Caio 12 segundos a menos é zedou vamos pras últimas duas rodadas quantos? 19 jogadores ainda é aqui o Caio ganhou com duas damas é suficiente pra dar mate né dama bom deixa ele encontrar o mate né melhor vamos lá segue o Douglas com 6 eu tô com 5 ele perdeu uma né perdeu pra Luiz eu acho jogar contra o Asolidguy que eu não sei quem que é que é um cara sólido segundo o apelido dele vamos jogar uma abertura italiana bem esquisita assim? pode jogar assim? caramba os caras estão afiados aqui na teoria hein bom consegui uma posição aceitável até né eu só joguei cheque aqui perdendo a dama que beleza que ia ser esse lance por um instante não vi a dama dele ali a 5 eu jogava pôquer responde aí na pergunta hoje em dia eu não jogo mais mas eu jogava bastante na internet levava a sério mesmo tô feliz feliz com a posição até mas tô jogando muito devagar né extremamente devagar agora chegou o meu ataque aqui não chegou? caramba tô jogando muito devagar Jesus nossa realmente nunca fui tão devagar na história do xadrez ô louco me deram mate aqui ainda é acho que eu tenho que jogar com música isso é o que tá faltando caramba não vou ficar nem entre os 3 mas zedou de vez aqui hoje o dia não tá pra um minuto pra mim pelo menos vamos pra última rodada então quem tá jogando o Rafael de Brancas contra o Caio e nossa embaixaria total rolando aqui os dois com um minuto com poucos segundos caprichando bastante até nos lances né com esse tão pouco tempo caiu a seta de novo do Rafael na mesma situação tô em terceiro ainda que milagre que isso jogar com Douglas de novo aí eu vou discordar do Otis poker não é sorte não com certeza não é poker é um jogo que o fator sorte existe mas a longo prazo ela é praticamente inexistente como é que é a teoria desse negócio aqui eu não devia ter entrado nessa variante aqui né eu sou muito louco né de fazer isso bem responsável da minha parte fazer isso mas tá bom nossa acho que é teórico isso aqui né tô lembrando vagamente quer dizer certamente não é assim que joga né porque eu tô quase levando mate aqui que absurdo quase levei mate ali talvez ele até tivesse alguma nossa eu tô muito devagar chega né acho que eu tenho que jogar com o fone a próxima vez é isso que fez a diferença dei mate pelo menos nessa mas nossa que desastre acho que eu tava perdido ali em algum momento de novo que horrível passeio a solid ganha mas ele tá jogando ainda né contra o Aloysio quem que vai ganhar a nós brancas qualidade a menos só que um exército de peões a mais ixi tá caindo tempo não tá caindo tempo de quem ela empatou isso quer dizer que eu fiquei em terceiro me salvei no critério ainda não pode mudar ainda tá bem parabéns pro Douglas 8 em 9 quase torneio quase 100% consegui chegar em terceiro ainda 19 jogadores terminaram o torneio bastante pra essa hora da noite né foi ditando xadrez hoje tem mais uns 5 minutinhos aqui pra fechar as duas horas de transmissão mais um quem quiser mais mandar mais de um minuto aí não agora não vai rolar a simultânea vai rolar um minuto individual não tô conseguindo jogar nem um contra um quanto menos simultânea jogar mais uns 5 minutos aqui só pra dar pra dar o horário fechar duas horas certinho é o torneio de um minuto que vai mal vou aceitar aqui o quem que apareceu antes apareceu o Felipe antes tentada mate aqui opa voltei pra casa errada queria jogar em E3 vou levar um mate aqui daqui a pouco do jeito que eu tô jogando hoje pinhãozinho a mais jogar o final bem sem graça pra quem é da mate mudei de ideia bem rápido podia ter comido em B6 primeiro deixando passar todos os golpes hoje ganha o finalzinho agora sem muitos problemas que foi jogar mais a última esse lance tá bem errado tá não façam isso em casa jamais é só pela hora da noite tô louco rocão chegar com tudo agora no ataque aqui tem esse ainda posso jogar esse posso jogar esse posso né tô quase medo de levar algum mate aqui embaixo não tem cheque nem nada tranquilo cheque mais ou menos ganhar dama né cheque cheque e mate né sei lá em A1 não é mate isso aqui vamos lá sem A1 ah não a debis D2 era mate em A1 então cheque cheque e a não agora cheque oi dificuldade hein e aí mate não é nossa ele tá achando que eu tô no torneio ainda tá muito louco aqui o site rocão ah rocão é jogou rocão verdade viajando então valeu galera valeu por hoje é não se esqueçam do meu canal do youtube que acho que muito de vocês espero que conheçam já tem uma análise da rodada da quinta rodada do torneio de Londres sem a paixada do Nakamura pelos motivos que eu já expliquei no fim foi bem legal então valeu semana que vem estamos aí de novo sete e meia da noite toda terça-feira torneio começa às quinze para as oito falou boa noite aí tem o torneio dos atrasados semana que vem também tô achando que vai dar mais gente que o torneio principal desse ritmo né mas tá certo falou quinta-feira tem mais análise do torneio de Londres amanhã é dia livre para eles que vai dar mais gente que vai dar mais gente